Então pessoal, voltamos aí, segunda parte do vídeo, acabei de abastecer o fiscal aí, coloquei 5 litros de gasolina que deu R$33,74, a gasolina está quase 7 pilas, a crédito sai bem caro, compensa colocar no débito, à vista, tem que montar uma estratégia aí para abastecer sempre 5 litros, está compensando colocar pintão aí, xaria não, a gente está trabalhando os dias só para bancar o combustível, Então, como eu disse, agora, hoje 15 de novembro, feriadão, trabalhei até duas horas, estou indo dar o rolê agora, Isso aí, a primeira coisa que tem que ficar atento aqui nessas estradas brasileiras, é que eu conheço aqui, mas quem não conhece, os buracos, pensa num buraco feio, Tem um buraco ali que arranca a roda de carro direto, tem que ficar atento, eu vou até mudar de pista aqui, porque eu quero ter surpresa, Estou gravando aqui na vertical, porque fica melhor de segurar o celular, o buraco é mais ou menos bem por aqui, creio eu, Na vida você tem várias oportunidades, sabe aproveitar, esse tempinho aí, acabou para dormir, assistiu o filme, Já estamos aí caminhando para mais um final de ano, foi um ano bem difícil, foi o buraco ali, o miserável está vendo, arranca a roda, Mas, graças a Deus, estamos aí chegando, já, contagem agressiva, Para mais um final de ano, é importante você aproveitar esse final de ano, para refletir, sabe, Larga a mão de bebedeira, curva e lança, sei que alguns tem que festejar, etc, é bom festejar, né, Mas procura um momento para você fazer aquela refletição, aquela meditação, agradecer principalmente a Deus, E a Jesus, por mais um ano que se passou, e estamos aí, aqui na playlist canal, temos vários assuntos, entre ele e Fusca, esse passeio de Fusca, vale a pena, conferir aí, Também tem outros assuntos, sobre a minha profissão, e outros assuntos, outras curiosidades a mais, Siga, compartilhe, comente, gosto de gravar esses vídeos de chuva aqui, porque a gente fala que Fusca é ruim de você, de ir na chuva, de certa forma é, mas não é nada de um bicho de sete cabeças não, O importante é você, no meu caso, ter uma moto para ir trabalhar, aqui no canal também já temos uma clássica aí, que é a XLO, 250, ano 83, por coincidência é o mesmo ano desse Fusca, Em 1983, breve, teremos mais vídeo aqui, dessa relinquia, dessa raridade, vou finalizar o vídeo por aqui, que está meio ruim de dirigir aqui, segurar o celular, vou ter que comprar uma câmera melhor, até só, valeu!